Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o sexto par do programa. De bem embaixo, Cosaedro tomou a ponta. Vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, por dentro correndo em segundo, Greenlark, em terceiro, Anglo-Americano, em quarto, volta por cima, as circunvidores entram pela grande curva e na ponta, e Cosaedro, um corpo inteiro de vantagem, por dentro, Greenlark, corre em segundo, o Anglo-Americano corre em terceiro, acende espada da primeira para a segunda metade da grande curva e na ponta, e Cosaedro tem um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, Greenlark, corre em segundo, Anglo-Americano avança por fora, sobre a Tichim, na luta pela terceira colocação, em quinto, vai atuando, volta por cima, assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro tem vantagem, Cosaedro mantém na meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, correndo em segundo, cá por fora, Greenlark, assim vão cruzando a seta dos 400 metros finais, lá por dentro ainda tem vantagem, Cosaedro de um corpo, um de luz de vantagem, volta por cima, vai ganhando o terreno aqui por fora, trazendo com ele mais desgarrado o Gomio, em luta pela terceira e pela segunda colocação, juntamente com a Tichim, e lá por dentro Cosaedro vai se defendendo, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem, para a Tichim, que passou para a segunda, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, a Tichim dominou, livrou um corpo inteiro de vantagem, e Cosaedro na dupla, cruza uma faixa final, primeiro a Tichim, segundo e Cosaedro, depois volta por cima.